Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Nokia 7, então bora pro vídeo. O 7 é fabricado pela Nokia e roda o Android 7.1, o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.2 polegadas de resolução 1920x1080, usa tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 3 e o PPI 424. Ele é equipado com o Snapdragon 630 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 2.2, 4 de 1.8 GHz. A GPU é a Adreno 508. Suas câmeras possuem tecnologia Zynes, a traseira possui flash, a frontal não possui. Traseira de 16 megapixels, frontal de 5. Vale lembrar que a traseira grava em 4K a 30fps. Ele tem duas versões, 4 ou 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1333 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é o 5.0, possui a tecnologia NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS GLONASS e BEIDU como sistemas de posicionamento global. 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela Nokia, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui o charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em vidro e metal, alto volume na parte de baixo, disponível nas cores preto e branco e um peso de 153 gramas. Chegamos então na parte do valor PROS e CONTRAS. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por 940 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário. Seu primeiro PRO vai para o seu kit de processador e memória RAM, processador Snapdragon 630. Nessa faixa de pressão, é um ótimo processador porque ele lida bem com tarefas do dia a dia, WhatsApp, Facebook e Instagram. Aliado com 4GB de RAM, ou 6GB caso você prefira, vai dar uma boa usabilidade no seu sistema, você não vai sentir ele ficando pesado como ocorre em alguns celulares que tem pouca RAM. E também não irá te deixar na mão quando você for jogar, porque é um processador que lida bem com jogos, principalmente com a sua GPU Adreno 508, consegue se virar bem em jogos 3D. Junto com a sua memória RAM de 1333 MHz, vai te dar uma boa velocidade na hora de rodar os jogos. Depois vem suas câmeras que usam tecnologia Zyans, para quem não sabe, a Zyans é uma fabricante suíça de lentes. Ela faz lentes para Sony, lentes para Samsung, faz lentes para Canon também, mas não para celulares, eles fazem para câmeras DSLR. São conhecidos pelas suas imagens vívidas que as lentes proporcionam e também os detalhes que elas conseguem captar nas gravações de vídeo. Armazenamento também, 64GB está ali, muita gente acha que 128GB é o ideal hoje em dia, mas eu ainda acredito que 64GB supra muito bem o uso. usuário comum, que não vai usar o celular para guardar muita coisa. Além do fato que você pode expandir a memória até 128GB com cartão microSD. E por último nós temos o NFC, coisa que está virando tendência agora nos celulares, que basicamente eu vou explicar a grosso modo, já expliquei muitas vezes aqui, que você substitui cartões pelo seu celular, por exemplo, cartão da catreca do ônibus. Você escaneia aquele cartão e simplesmente usa o seu celular na catreca do ônibus, ele vai funcionar como o seu cartão. É uma tecnologia muito bacana. E para mim, nesse kit, nesse valor, não encontrei nenhum contra relativamente forte, ou seja, um celular que só tem de prós ao meu ver. Algumas pessoas podem achar ruim dele estar na proporção 16x9, não estar no display infinito que fala que é 18x9, mas ele já é uma questão de gosto pessoal, nem todo mundo gosta da tela infinita. Mas, me diz aí, você compraria o Nokia 7? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário para você poder dar uma olhada e ver os mais detalhes. Então, foi isso. Se você curtiu o vídeo do Nokia 7, deixe aqui like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. O link está aqui na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.